Oi gente, tudo bem? Joguei minha chupeta lá longe, pra falar com vocês. Acabei de mamar, por isso que eu tô com esse fralda babador aqui, né? E agora eu gosto de conversar, né amor? Né? Você não gosta de conversar? Fala, gente, minha mãe vai mostrar a fralda pra vocês. Uma fralda que ela usou em mim, deu certo. Né? Vamos lá mostrar a fralda? Vamos mostrar a fralda pras xixias? Sim! Que cara séria! Que cara séria! Eita que eu tô com preguiça! Tô com sono! Tô com sono? Tô com sono? Beijo! Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra falar um pouquinho sobre essa fralda aqui, que é a fralda calça Mami Poco. Eu usei essa fralda com a Ana Luísa durante essa semana e eu tenho gostado bastante dela, por isso eu resolvi vir dar essa dica pra vocês e falar um pouquinho o que eu achei. Nós ganhamos esse pacotinho aqui no chá de bebê. Dessa marca foi esse único pacote que a gente ganhou e ele vem com 26 fraldas. Essa daqui é a última, então hoje eu vim fazer resenha pra vocês, que a última fralda que eu tenho é essa. Ela é bem bonitinha, gente, essa daqui é a parte de trás, ó, ela vem indicando qual que é a trás e qual que é a frente. E essa daqui é a tamanho P. A Ana Luísa tá com 4 meses e ela ainda tá usando o P. Essa fralda da Mami Poco, gente, eu achei ela uma fralda grande, mas ela se ajusta super bem no corpo e ela não fica apertada, muito pelo contrário, ela é super confortável. Aqui estica bastante, ó, tá vendo? E ela tem duas partezinhas aqui que não deixa vazar o xixi. Ela tem duas abinhas, tem uma aqui de fora, não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, mas tem uma aqui fora e tem mais uma na parte de dentro, ó. Então ela se ajusta muito bem no corpo, não fica apertado, não fica marcado o corpinho da Ana Luísa, as perninhas dela. Ela tem umas perninhas grossas e se adapta super bem. Eu acredito que, até pra bebê que não tem a perninha muito grossa, ela também fica bem legal. Então eu gostei muito dessa fralda, ela não vazou. Como eu falei pra vocês, ela ajusta bem, então ela fica certinha no corpo. Ela fica igual um shotinho mesmo, como se fosse uma calcinha. Eu achei super fofo também esse modelinho. Ó, gente, e ela não machuca. Tá vendo? Ela estica bem, não machuca. Aí essa partezinha aqui, ela é super fácil de rasgar, porque pra gente colocar, a gente vai vestir, né, como se fosse uma calcinha mesmo. E pra tirar, a gente tem que rasgar. A gente rasga aqui de um lado e do outro. Só que ela é super facinha, isso daqui você dá um puxãozinho e já solta. Então pra tirar é fácil. Aí ela tem essa partezinha aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um adesivo aqui? Essa fitinha aqui é pra gente fechar a fralda. Depois que a gente rasgar de um lado e de outro, pra gente embrulhar e fechar a fralda pra poder jogar fora. Então eu achei super interessante, gostei bastante dessa fralda. Essa daqui é tamanho P, como eu falei pra vocês. E ela é pra bebê de 3 a 8 quilos. Tá bom? Ela vem com 26 fraldas e eu gostei muito dessa daqui. Pena que eu só ganhei um pacote no chá de bebê. Mas é uma fralda que com certeza eu vou comprar, tá bom, gente? Então essa é a minha dica de hoje. Gostei muito dessa fralda. E espero que vocês gostem também. Se você já usou, coloquem aí nos comentários. Pra gente trocar experiência, tá bom? Beijo e obrigado por assistirem. E até o próximo vídeo.